Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade. Agora seu score sobe. Sobe? Sobe, sobe, sobe. As operadoras de telefonia móvel, TIM, Claro, Vivo e Oi, agora fazem parte do cadastro positivo. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lailiano Lacerda, sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais. E graças às dicas do canal, graças às explicações do Leandro, ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda, tenho conseguido me estabelecer financeiramente e conseguir alguns cartões de crédito. Lógico que eu estou fazendo o upgrade de alguns cartões para não ficar tantas cartões na carteira. E alguns cartões que eu consegui são esses daqui. Isso aí, um forte abraço, valeu, fique com Deus. Gente, as operadoras de telefonia móvel TIM, Claro, Vivo e Oi fazem parte do cadastro positivo? Agora o seu score vai subir. Vamos à nota então. As operadoras de telecomunicação Claro, TIM, Vivo e Oi agora fazem parte da base de dados do Cadastro Positivo de Crédito, usado por empresas para avaliar contratos com bons ou maus pagadores. Brasileiros que quitam contas dessas empresas, sem utilizar a conta bancária, terão esse pagamento registrado no Cadastro. TIM, Claro, Vivo e Oi já incluíram 53 milhões de contas. Claro, TIM e Oi e Vivo, a partir de agora serão consideradas por agências de crédito ao calcular a pontuação do consumidor, tanto pessoa física como jurídica. O SPC, Serasa Boa Vista, Code, expandem sua base de dados para cobrir 13,15% dos clientes de operadoras de telecomunicações que não têm contas bancárias. As operadoras já incluíram cerca de 53 milhões de contas de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Positivo. Desse volume de novos registros, cerca de 7 milhões são idênticos. Aproximadamente 13% são brasileiros que pela primeira vez estão registrados nos birôs de crédito. Marcos Ferrari, presidente da Conex, associação de que reúne empresas do setor de telecomunicações, pontuou que a inclusão vai significar uma melhora nas ferramentas de avaliação de crédito empregadas por bancos. A iniciativa tem o potencial de facilitar a vida dos brasileiros, principalmente dos que têm bom histórico de pagamento, disse Ferrari em comunicado. 48% dos brasileiros não têm controle orçamentário, diz o SPC Brasil. Instituições de crédito ainda esperam a inclusão de concessionárias de energia elétrica, empresas de saneamento de água e distribuidoras de gás no Cadastro Positivo. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Logistas, em parceria com o SPC, diz que 48% dos brasileiros não conseguiram controlar o próprio orçamento em 2019. 21% tiveram crédito negado em novembro do mesmo ano. O presidente da NBC, Associação Nacional de Bureal de Crédito, Elias Stafer, comentou a entrada das operadoras no Cadastro Positivo. Segundo ele, a chegada dessas empresas ajuda a democratizar o acesso ao crédito e melhorar os contratos de quem paga as contas em dia. Quanto mais informações relevantes para avaliação de crédito, maior a possibilidade de que a pessoa física e jurídica, até então sem condição de serem avaliadas, sejam vistas e consideradas pelo mercado de crédito. Portanto, o recebimento dos dados dos clientes e das operadoras de telecomunicações é uma medida positiva para os credores, os tomadores de crédito e para a economia. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois bem, vocês sabem muito bem que até então somente cartões de crédito, pagamento de contas, empréstimos, cheque especial, o que você usava, pagava em dia e tal, estava entrando junto à análise de crédito dos bureaus, né? O Crédito e Reino Score, quanto mais informações nós passarmos para as instituições, mais fácil fica a análise de crédito daquele cidadão. Então, você imagina, você tem uma conta da TIM, tem uma conta da Vivo, da Oi, da Claro, essas informações vão para o Cadastro Positivo, mencionando que você é uma pessoa que paga em dia, rigorosamente em dia, as suas contas. Dá uma olhadinha no cenário meu com a TIM. Veja, aqui você está vendo que de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, rigorosamente, contas da TIM paga em dia, que é a telefonia móvel. Neste caso, você observa que se eu tivesse essas informações sendo computadas para o SPC Brasil, o Serasa, o Code e o Boa Vista, o meu Score seria maior. Neste momento, na data que eu estou gravando o vídeo, o meu Score do Serasa subiu de novo na versão 2.0. 618, meu Score foi para 618, sem as informações das operadoras. Se eu tivesse a conta da Vivo e da TIM inclusa junto ao pagamento, eu teria, com certeza, um Score melhor ainda, pois eles estariam vendo meus pagamentos rigorosamente em dia. Uma porquê? Está em débito automático, não tem como atrasar, não é verdade? A não ser que você não coloque dinheiro no saldo e na conta, mas o pagamento é feito e concluído em dia, tá certo? Bem, agora o seu Score vai subir. Se você é uma pessoa que paga em dia, tem uma educação financeira, o seu Score vai subir. Mediante aos pagamentos das contas das operadoras, mais do que você já vem fazendo, cartões de crédito, empréstimo, cheque especial, vem sendo feito os pagamentos em dia, o seu Score agora vai turbinar. Com essas novas operadoras que estão entrando junto ao Cadastro Positivo. E logo mais, a de energia, de água e esgoto vai entrar também junto aos birôs de crédito, tá certo? Pessoal, está aí uma novidade que nos agrada aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí